Na tarde desta quarta-feira, dia 17, o comércio do município de Rolim de Moura vivia um impasse. Numa nota divulgada pela Prefeitura da cidade, dizia-se que dia 18, na quinta-feira, seria feriado municipal ao dia do evangélico. Mas, por meio da associação comercial, descobriu-se que foi uma falta de interpretação por parte da Prefeitura e que, nesse dia 18, não é decretado feriado municipal, e sim o dia alusivo ao evangélico. Muitos comerciantes divulgaram que não abririam e, horas depois, tiveram que refazer a sua programação para poder atender os seus clientes na manhã desta quinta-feira. Procuramos a associação comercial para entender um pouco melhor o que aconteceu com essa situação. Que os evangélicos não entendessem de forma errônea, tá? Que em nenhum momento a gente está desprestigiando a classe evangélica. Pelo contrário, hoje é a nossa maioria em todos os lugares. Eu tenho grande respeito e isso não faz decidir uma diferença. O que quando foi criada a lei, em 2013, a lei 2541 de 2013, ela foi criada como o dia do evangélico e não que seria feriado. Nesse dia, a Prefeitura tem várias ações que elas poderiam fazer, estar na lei que faria com o evangélico nesse dia, né? Com a classe evangélica. Isso não ocorreu aí por força desse ano. A gente, eles não teriam nenhuma comemoração em decorrente da pandemia, mas, enfim, o que ocorreu é que a lei não é feriado, a lei é apenas alusiva. Como a gente tem o dia do advogado, o dia do administrador, é essas situações. É um dia para ser lembrado, para ser comemorado, mas não seria um feriado. Então, não era feriado ontem, por força que a lei não tinha essa palavrinha, feriado. E houve um entendimento errado. Vale lembrar que a Associação Comercial, há dias, havia informado ao comércio que seria um dia de trabalho normal e que, nessa quinta-feira, apenas as secretarias e órgãos municipais aderiram ao dia de descanso. O nosso entendimento já era que não seria feriado. Nós já tínhamos divulgado que não seria feriado há vários dias, porque esse feriado sempre foi... As pessoas perguntavam muito sobre ele. Então, era como estava para ser votado e ele acabou ficando no meio do caminho. E aí, ontem, quando a Prefeitura soltou que era feriado, aí tudo que nós falamos que não era feriado acabou tendo problema, porque quando tem uma lei municipal, ela sobressai a uma estadual. A gente deveria cumprir a lei municipal, mas a lei municipal, nesse caso, ela não contemplava o feriado, somente um dia alusivo, o dia do evangélico.